Vamos ver o menu. Apertando aqui, é um menu completo e simples e fácil de entendimento. O primeiro deles é aqui o menu recorde. Você seleciona entre RAW e ProRes. RAW é maior qualidade, ProRes é uma compressão que dá para editar. Tudo isso vai depender do que você precisa. Se você está fazendo em RAW, é porque está fazendo cinema, etc. Se você é um material que pode ser gravado em ProRes, aí vai de acordo. Em Blackmagic RAW, eu tenho bitrate constante ou qualidade constante. Então, em bitrate constante, aqui é a compressão que ele dá. Ele pode ser 3x1, 5x1, 8x1 ou 12x1. 3x1 é um arquivo maior, maior qualidade, maior arquivo, menor qualidade e menor arquivo. Comparando Blackmagic RAW em constante bitrate 3x1, um cartão de 128 gigas. Ele vai te mostrar que dá para gravar 15 minutos neste formato aqui, que é 4K DCI. cinema digital. Para a próxima página, página 2. Aqui, eu estou tratando de... A câmera, na verdade, está tratando de Dynamic Range, que vem a ser a diferença entre shadows e highlights, entre brancos e pretos. Então, aqui em filme, é o maior Dynamic Range, para você tratar depois no Da Vinci. E aqui, Extended Video, é um Dynamic Range intermediário, entre cinema e vídeo. E aqui é totalmente vídeo. A área do sensor, dependendo do formato de gravação adotado, agora eu estou aqui em HD, ele permite você selecionar a área do sensor que você quer usar da câmera. Se você não quiser usar 4K, usar em HD. Frame Rate está em 29,97 aqui, como poderia estar em 24, etc. Significa que a câmera vai gravar em 24, mas vai manipular 120. Esse é o tal do HFR dela, o High Frame Rate. Quando você quer dar uma câmera lenta, você seleciona High Frame Rate e ela grava mais quadros por segundo. Isso não é gravar mais quadros por segundo, tá? Aqui, ela vai manipular os quadros. Se eu quiser aqui agora, eu venho aqui em HFR, sim, agora ela tem 120, 24, tá? Vai ser uma câmera lenta de 120 frames, são 24 frames por segundo. Ela está gravando 120 frames o mesmo segundo, isso em HD.